O novo decreto deve entrar em vigor na quinta-feira e entre as principais mudanças estão a redução da quantidade de servidores da prefeitura trabalhando de forma presencial. 50% devem ficar em home office enquanto o restante trabalha nos prédios públicos. E a cada duas semanas é feito um revezamento. Os eventos particulares, como casamentos, festas, aniversários e desfiles, por exemplo, estão suspensos. Bares e restaurantes devem funcionar com apenas metade da capacidade, fechar às 10 horas da noite e sem música ao vivo ou mesmo som ambiente. As lojas e shoppings da região da 44 terão novo horário, das 7 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Os shoppings fecham às 10 da noite, incluindo as praças de alimentação. Igrejas e templos devem funcionar com no máximo 30% da capacidade de pessoas. Academias, salões e barbearias podem atender com 30% da capacidade. E esperamos o engajamento de todos os demais setores, tanto da iniciativa privada, bem como dos demais entes das esferas públicas. Por quê? Porque o que nós temos que evitar é o contágio, a propagação da doença. Com as mudanças, a prefeitura pretende manter o índice de ocupação de UTIs em no máximo 70% e garantir que todo paciente que precisar consiga uma vaga num hospital. Nós entendemos que existem vidas e a proteção maior é a vida das pessoas. Pelo contrário, nós temos dados que mostram que a taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital são de pessoas não vindas do município da casa de 40% a 45% em determinados momentos. O que acontece é que existe uma sobrecarga mesmo do sistema e que às vezes impossibilita ou dificulta o acesso àquele tipo de leito por outras características próprias. Obrigado.